Música Não foi dessa vez que o gaming apareceu de Jesus Cristo, mas E3 não decepcionou todo mundo. Vamos começar falando da Bethesda com 8 minutos de gameplay do Doom lá, massacrante. O jogo tá parecendo que tá muito legal, os gráficos estão bons, a jogabilidade tá massa. Vamos esperar pra ver como é que vai ser, hein? Fallout 4, novo modo de criação, o jogo quer inventar mais ainda. Pode ser que seja bom, eu espero que sim. Microsoft, o mais importante eu acho que foi o controle novo, competitivo, novos botões, umas asas pra você configurar atrás, pro pro player, pro gamer aqui ó, tipo a Mariana. Promoção! Poder jogar no console, também serve pra computador e todas as plataformas Windows parecem ter suporte. EA, Star Wars Battlefront, muitos minutos de gameplay, o jogo parece excelente. O novo Need for Speed, que é um reboot do primeiro, mandaram muito bem nisso aí. Surpreenderam todo mundo, apesar dos rumores do novo Mass Effect. Quem sabe eles consertem aí a c... que foi o final do Mass Effect 3, né? Porque... Conferência do Ubisoft foi muito legal, assim, de novo mais Assassin's Creed, todo mundo já tá um pouco cansado disso, todo ano. Só que, um novo Tom Clancy, que parece um GTA multiplayer ali, eu gostei, vamos ver o que vai rolar. The Division, aquela coisa de você poder simplesmente trair seus inimigos ou seus amigos e virar um cara solo lá. Seu filho da p... E aproveitando, vamos falar agora da conferência da Sony, puxando a da Ubisoft. A Ubisoft resolveu fazer parceria com a empresa pra mostrar um novo Call of Duty. Mais um, cara. Black Ops 3. Futurista não faz muito o meu estilo, mas cheio de coisas novas, um gameplay legal, é o que todo mundo já esperava. Sony detonou pra c... Começaram com Last Guardian, né? Podiam ter acabado aí a conferência, falou galera. Um gameplay muito f*** de Last Guardian, tomara que o jogo seja o que a gente tá esperando tem quase 5 anos aí. Uncharted 4, com um gameplay interessante, parece que vão ter algumas opções não tão lineares, que, sei lá, você pode pegar uns caminhos diferentes. A gente sabe que a história toda tem um começo, meio e fim, que não dá pra mudar, mas... Batman Arkham Knight, mais conteúdo exclusivo pro Playstation. E pux... E o Final Fantasy VII Remake! Eu acho que a Sony não podia ter sido melhor nessa conferência. Fizeram um demo ao vivo lá, que é No Man's Sky. Se o jogo for metade do que promete, já é um dos maiores jogos já criados. Nintendo. O que eu previ aqui no canal, falei de Star Fox, falei de Zelda... Foi... Desde 2007, 2009... 2009, vamos dizer assim, a Nintendo não tinha tido uma conferência tão previsível e fraca. Tudo bem, a Nintendo caminha com seus próprios passos e a velocidade que ninguém entende o porquê. Ela não quer competir com ninguém. Sempre lança um negócio legal, mas... É, Nintendo, dessa vez... Você podia ter sido um pouquinho melhor, né? Deus é liar! Vamos ser sonistas dessa vez, né, galera? Será? É 3 desse ano, tá aprovada. Vamos ver o que rola no Gamescom. O que tem de novidades por aí. Bom, se você aí que teve preguiça de ler ou assistir as conferências e ficou até o final, para tudo que você tá fazendo! Você quer saber quem ganhou a promoção, né? É, pois é. Não surpreendentemente, o ganhador dos jogos foi o irmão do Mario, Luigi Campos! Eu não sabia que o sobrenome do Mario era Campos, mas a gente ficou sabendo agora, né, galera? Parabéns pra você, o Mario Verde, que ganhou a nossa promoção aí, ó. Você vai poder desfrutar do seu novo Batman Arkham Knight. Espero que sua carroça rode. Com todas as DLCs, entraremos em contato com você para mais informações e tenta encontrar em contato com a gente também, é mais fácil. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Para notícias em tempo real, tem sempre o nerdista.com.br ou as redes sociais aqui na descrição. Bom, galera, acertei a maioria das previsões. Não foi dessa vez, Half-Life 3. Quem sabe na próxima. Iluminati confirma. Tchau, tchau.